O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre uma cirurgia de blefaroplastia, que é o rejuvenescimento da região das pálpebras superiores e inferiores. Então, essa querida paciente maturizou o uso da imagem. Eu vou explicar para ela o caso hoje, o que a gente vai fazer, quais são as condutas que a gente vai tomar no caso dela. Dá uma olhadinha aqui, por favor. Então, sempre que a gente vai abordar a pálpebra superior, a gente tem que levar em consideração se a sobrancelha da paciente não está um pouquinho caída também. Então, na visão de pé, a gente percebe que a sobrancelha dela também está um pouquinho caída. Então, eu vou fazer um lifting de sobrancelha, o que está sendo chamado hoje em dia de Fox Eyes. Então, através de uma incisão nessa região, região temporal, eu vou dissecar bem próximo ao osso tudo isso daqui, liberar todos os ligamentos que tem nessa região, liberar todos os ligamentos que tem nessa região também, para que a gente possa suspender de maneira efetiva e permanente essa região aqui, a região temporal da sobrancelha dela. Então, essa região aqui está bem posicionada, mas a região da cauda da sobrancelha não está bem posicionada. Então, é essa região que esse procedimento vai tratar. Feito isso, a gente vai tratar o excesso de pele da pálpebra superior através da ressecção de pele, como está marcado aqui. Então, apesar de ser um procedimento rápido, é um procedimento extremamente nobre, é o meu modo de ver. Então, a gente tem que saber marcar muito bem essa incisão na parte do canto interno dos olhos e a região na parte do canto externo dos olhos. Muitas vezes, essa região não precisa se estender a cicatriz até aqui, mas como ela tem bastante excesso de pele, é fácil e necessário a gente estender a cicatriz até essa região aqui. Então, vai sair isso daqui tudo de pele dela. Na região do canto interno dos olhos, a gente consegue perceber bem aqui que tem um excesso de gordura. Então, essa gordurinha vai sair também. E como está um pouquinho gordinho aqui, não apenas de pele, eu vou ressecar um pouco de músculo desta região. Na parte inferior, o que a gente vai fazer? A gente vai ressecar a pele. Toda essa pele aqui que está em excesso, a gente vai ressecar. Porém, a gente tem que tomar cuidado para que o olho dela não fique repuxado assim. Não fique repuxado, aberto depois da cirurgia. Então, a gente vai aumentar um pouco a tensão na pálpebra inferior, fazendo um ponto aqui no canto do olho chamado cantopexia. Então, com isso, a gente consegue retirar uma quantidade maior de pele sem que o olho fique exposto, sem que o olho fique aberto. E nessa região pontilhada, a gente vai enxertar um pouquinho de gordura que a gente vai retirar da face interna do joelho dela. Analisando a pálpebra inferior dela ainda, eu percebo que tem um pouquinho de gordura nessa região aqui. Então, a gente vai retirar gordura dessa região também. A cirurgia de bleforoplastia ou de rejuvenescimento de pálpebras é uma cirurgia relativamente simples, porém, ela tem bastante detalhes técnicos que se a gente não ficar atento a eles, a cirurgia pode ser realmente não muito bem sucedida, necessitando de reoperações. Então, a cirurgia vai ser realizada hoje. Daqui a cinco a sete dias, iremos retirar os pontos. Costuma ficar roxo em torno de dois, três dias. E eu acho que é isso. Espero que tenham gostado. Siga-me no Instagram. Um abraço.